Não vai acabar com a minha família, seu palhaço! Você toma! Isso, grita! Uhul! Pula, filho, pula! Yeah! Cuidado, segura bem, filho, pra você não cair! Vamos cair na co... Meu Deus! Aí, filho, usa o telepósito de filho e vem até o papai! Oi, tem que tomar... Oi, beijinho! Pera aí, mulher! Mulher, cala a boca, cala a boca! Tia, tia! Olha o jeito que você... Vem, papai, vem, papai! Vem, papai, vem, papai! O que foi, filho, o que foi, filho? Fala, o que você queria falar dela, papai? Uma gatinha, você vai amassar, papai? Filho, olha o palavreado! O papai tá de esquema com ela e provavelmente a gente vai... O que vocês estão falando aí? Fala na minha cara! Nada, mozinho, nada, mozinho, nada! Nada! O Bebe-Aranha tá querendo saber do nosso relacionamento, os beijinhos... Olha só, filha! Você sabe o que acontece com criança desobediante? Isso, dá, 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 pode fazer! Sabe o que acontece? Castigo não, castigo não! Não, é mais profundo do que um castigo! O teu... Olha só, olha só o que você ia falar! Olha só! Para você e para você! Tá bom! Você não tem que parar com essa briga! Traga, 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 traga! Papai bateu em mulher! Não, não! Ela me amassou! Ei, família! Qual que vai ser a nossa grande aventura de hoje? Yes! Hoje a gente vai apostar uma super corrida! Sabe o que é? Que é a corrida? Eu adoro! De serra elétrica! Ah! Serra elétrica? Olha, Alequina, deixa eu falar uma coisa pra você... Essa criança não é normal! Você tá dando remédio pra ele? Olha, se eu contar pra ele que você tem uma filha, será que ele vai... Eu não quero que ele apresente a minha filha pra essa criança insuportável! Ele não ouviu nada, né, filho? Você não ouviu nada? Você tem uma filha solteira! Eu tenho uma filha solteira, mas você não vai conhecer! Ó! Tem que falar... Ai, ela é a cuspida do meu cara, papai! Olha, você vai ter que apostar uma corrida e se você ganhar, você vai surpreender a Alequina e ela vai querer te mostrar a filha dela! Sério? Vamos apostar uma corrida! Yes! Uma super corrida! Sim! Família! Família! Por que a gente vai roubar o carro logo do Hulk? Filho, porque ele tem uma Queen e se você ganhar a corrida, você surpreende a Alequina! Ah, tá, tá, tá! Vamos embora então! Vamos, papai! Vamos, papai! Pera aí, ó! Ó, pra você surpreender a Alequina... Alequina, fale pra ele acabar com o Hulk e vê se ele é capaz! Ah, é! Se você quiser conhecer a minha bela e bondosa, linda, maravilhosa, filha... Isso, filho, isso, vai! Tá ouvindo ele falar nele, né, gente? Sim! Vai, muita calma, filho! Isso eu quero ver! Como é que eu acabo com ele? Tem que dar um soco nele? Sim! É! Inventa aí! Você é meu filho! Você tem que inventar as coisas! Eu sou a minha aranha! Toma essa, vagabundo! Esse é o meu filho! Toma essa, Hulk! E vai ser esse ano! Toma! Seu trouxa! Toma! Esse é o meu ano! Esse é o meu ano! Pronto! Agora vamos correr de McQueen! Né, Arlequina? Sim! Vamos apostar uma corrida! Seu final! Vai lá, filha! Vamos lá! Três! Dois! E... Já! Já! Uhul! Arlequina vai vencer! Nossa! Filho! Papai, eu vou morrer e apagar! Arlequina! O meu filho está por aqui! E eu jamais irei perder ele! Porque os filhos são tudo para os pais! Com certeza! A Arlequina! Ele me achou! Pera aí! Ele está! Pera! A Arlequina, eu estou vendo a cabecinha dele! Olha a cabecinha dele! O cucurucu! A Arlequina! Vamos, Valo! Vamos, Valo! Vamos, Valo! Vai, vai, vai! Bebe! Bebe Aranhas! Ai, eu estou morrendo, papai! Segura na perna da Arlequina! Vem, bebezinho! Volte aqui! Maison! Volta aqui! Ei, vem aqui na beira! Isso, bebê! Vai, continua! Vai! Vai! Uhul! É, filho! Quando os desafios vierem para a sua vida, você tem que enfrentá-los! Eu nunca vou desistir das nossas! Uhul! E agora eu vou virar peixinho! Eu vou comemorar as piranhas! Não! Filho, pera aí! Pera aí! Piranha não, né, filho? Piranha são... É, sereia! É, sereia! Porque piranha acaba machucando o seu coração! Ah, é verdade! É, mas é melhor dar uma maneirada! É! Vamos, então, conhecer a filha da Arlequina! Com certeza! É, mas tem um último desafio que ela irá lançar agora para você! Ah, que mais! Sim, é um desafio muito desafiador! Isso! Joga para ele o desafio, Arlequina! Tá, só deixa eu pensar aqui com os meus cabelos louros! No caminho eles iremos pensar nesse desafio e você estará ferrado, bebê! Tá bom, vamos lá, então! Indo para cá! Vamos, família! Ai, 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 ai! É! É isso, né? Isso, isso mesmo! O seu grande desafio é pular ali de cima, bebê! Isso! Nos tubarões! Nessa piscina de tubarões, sem demonstrar medinho, vai ficar para vir! Ai, gente, mas eu não quero! Ah, tudo bem! Mostra a sua filha para ele! Mostra a sua filha para ele! Cala a boca, Pet! Mostra a filha para ele, vai ter motivação! Olha bem ali na frente! A minha filha! Ela é muito bonita, tia! Ah, é uma gracinha! Ah, mas ela não vai ser sua, né? Você não quer pular no mar de tubarões? Eu vou, porque eu estou apaixonada pela beleza daquela garotinha! Lá! Ó, ó, ó! Papai vai jogar... Olha para o papai aqui, a hora que subir aí! Papai vai jogar uma bolinha lá, você vai ter que pegar a bolinha lá dentro, ó! Ah, papai! Mas e os tubarões? Eles não vão me tocar, não, né? Ah, com certeza não, né? É, eles são domesticados! Ah, tem certeza! Melhor que piranha, né? Tem certeza? Tem certeza? Tem o bebê! Achei, bebê, vai ter sua! Perfeito! Eu vou ter que ter coragem! Vai, criança! Achei, meu papai! Tô! Yeah! Pega a moeda! Pega a bolinha! Pega a bolinha! Pega na minha bunda, papai! Larga o meu filho! Pode dele! Larga o meu filho! Ah, calma, desculpa, amor! Pronto! Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê? Cadê? Ué! Cadê? Cadê? Bebê-aranha! Conseguiu! Cadê? Cadê ele? A Arlequina! Cadê ele? Ué! Poxa! Peraí! Cadê a tromba, gente? Ele tá ali! Ele tá ali! Tá com a menina! Ele conseguiu um beijo dela, Arlequina! Eu te amo, navia! Na bochecha! Na bochecha! Qual é o seu nome, hein? O meu nome é Ana Quimiquina! Caralho, Quimiquina! O meu nome é Bebê-aranha-ira-ira! Ah, você tem dinheiro? O que? Ô, papai! Ô, papai! Essa mulher é terceira, papai! Peraí, peraí, peraí! Avelha, foi assim que eu te ensinei! Peraí, 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 peraí! Eu tô me interessando, papai! Calma aí, calma aí, calma aí, calma! Claro, filho! Você tem que prover... Comida pra uma garota! É, chocolate e flor, filho! É assim que o mundo roda! É assim que o mundo roda! Eu vou querer comer o meu chocolate! Eu quero que ela se dê, então! Não, não, não! Pepe, egoísta! Tá bom! Vamos ver, vamos ver você, papai! Essa mulher é outra interesseira! Vamos viver nós dois e... Você encontra, mamãe! Eu acho que acabamos nos envolvendo com... A garota um pouco errada! É... Tchau, até a próxima, peru! É... Não deveria tratar assim, mas... Ela é interesseira! Mais uma vitória da família... Aranha! Garotas interesseiras, nunca mais! Não dê que para as interesseiras! Deixa lá... Filha, por acaso você já viu o seu irmão? Não, ele tá meio sumidinho! Não faço a mínima ideia onde ele esteja! Ele tá muito sumidinho! Mas peraí, o que que tá rolando por aqui? Ele chegou! Peraí, deixa eu entrar aqui pra ver quem é... Oxi, vai cair dentro do... Não, papai, é esse! O meu carro encarou! Bebê-aranha! Como é que você arrumou um carro dos correios? E peraí, tem uma moça em cima! Sim! Eu encontrei ela apetida lá no mercado! E resolvi colocar aqui em cima, papai! Trazer pra você e encontrar mulheres! Que loucura, bebê-aranha! Mas eu acho que a gente pode fazer uma super corrida de carros de correios! Com certeza! O que você acha, maminha? Eu acho isso top! Eu adoro corridas! Mas antes, lançaremos um desafio! A maminha deu bom todas as cadeiras na piscina! Eu quero ver quem consegue pular em cima de uma! Eita! Filha! Cuidado com o seu super pulo! Deixa eu tentar agora, crianças! Ai, papai! Eu acabei me dando mal! Se prepara! Se prepara! Uau! Eu também vou super pulo! Yeah! Eu não consegui pular em uma, crianças! Mas tudo bem! Sem mais delongas! Vamos para a corrida! Yeah! Olha só! Estamos aqui na rua! Então vamos embora! Eu vou pegar o carro dos correntes e você vai de moto! Olha a minha moto! Ele é muito... Não! Olha! Dois contra um é roubo, hein? Claro que não, seu pestinha! Vamos parar aqui, ó! Você... Para por aqui! E olha só! Eu vou tacar uma explosiva! Quando estourar, a gente acelera! Fechou? Tá bom! Vamos embora! Uau! Vamos embora, mulher! Nossa, a mulher que estava em cima do carro levantou! Amiga! Eu vou vencer, bebê araia! Sua moto é muito devagar! Eu vou fazer todas as entregas que você não faz! Toma! Uou! Bebê araia, sai da minha corda, invejoso! Sai do meu pé! Ai, meu Deus, eu bati! Eu vou vencer até o pier! É até o pier! Boa sorte indo por baixo, seu trouxa! Não vai, Mati! Não! Vamos, fosfilha! Uou! Vamos conseguir! Uou! Chegamos! Chegamos! Obrigado, filha! Mas o problema agora é que o seu irmãozinho ficou pra trás! Uou! Ué! Olha só! O que eles estão sentindo? Que ele está se aproximando! Oxe, ele está berrando e eu não sei aonde ele está! Uhul! Olha! Cheguei! Ai! Mas o que é assim? Acho que... Ah! Eu vou voltar com a Elsa! Cadê o meu chão? O quê? O quê? Agora ele vai ter que cuidar de mim, papai! Minha namoradinha da escola, mano! É sério! Você está namorando na escola? Por que você não me contou isso antes, filho? Eu podia te ajudar você a comprar um buquê de rosas, fazer coisas fofas, comprar uma caixinha de chocolate... Olha! Aquela tem que estar comigo, maminha! Ela tem que voltar! Ah, sério? Olha só! Olha só! Eu vou ensinar a vocês uma coisa! Vocês têm que tratar as mulheres igual eu trato a sua mãe! Ela foi para as Bahamas sozinha com o meu primo e eu estou aqui cuidando de vocês! Está vendo como é que eu sou um excelente marido? Agora, olha só, bebê aranha! É dia das mães depois de amanhã, domingo! E a gente vai ter que comprar uma coisa muito legal para a sua mãe, para dar de presente e entregar lá em casa pelo carro dos Correios! Essa é a nossa missão de hoje! Vamos! Bora! Vamos comprar um carro para a mamãe! Ela quer um carro de luxo! Então vamos indo! Aí, filho! Chegamos na favela! Não, não, desculpa! Mas é seguro aqui? Eu não sei se é seguro não, filho! Olha ali! Olha ali! A galera da boca! Filho, toma cuidado! Mas peraí! Por que a gente vai comprar carro aqui, papai? Porque aqui é a revendedora oficial autorizada da Chevrolet! Vamos, vamos! Tem que fazer isso aí? Toma cuidado, filho! Porque a Dilma Rousseff está aqui! Não pode entrar aqui não! Cadê? É a Dilma Rousseff mesmo, filha! Tá, mas crianças, olha só! Ih, a cara! Tá aqui, meu inimigo! Vambora! Vambora! Quem vai vender a escada? Quem vai vender a escada? Ó, quem vai vender os carros para a gente é um antigo amigo do papai, tá? O que é? O Ciborgue! O Ciborgue! Fala, meu grande e amável amigo Ciborgue! Qual é a pergunta que você tem pra ele, filho? Ele é o chat GPT e ele vai responder qualquer coisa! Ciborgue! Me diga qual que é o melhor carro para comprar para a minha mãe! O melhor carro para comprar para a sua mãe é o Golf GTI! Eu tenho certeza que a mãe é uma ressalmante, meu irmão! É, papai! Ele falou do Golf GTI! Golf GTI? Será que é esse aqui, filho? Parece! Eu achei que era um Fox! Esse é um Polo! É porque todos os carros da Volkswagen são a mesma coisa! Vamos entrando! Entra aí, filho! Eu não quero, só cabe dois, papai! Ué, mas por que tem quatro portas? Ah, papai! Que estranho! Ué, que estranho! Mas agora nós podemos pegar esse carro e levar para a oficina, porque a sua mãe adora carros rosas! Então nós vamos pintar um carro de rosa para levar para a mamãe! É, vamos, papai! Partiu! Partiu! Papai, você é clássica! Estamos chegando! Olha! A mecânica é logo aqui, só que eu não lembro quem que é o mecânico dessa localização. Papapapapaparu! Eu também não achei, papai! Deixa eu ver quem é! Oh, oh, oh! Estamos chegando! Opa! O carro novo da sua mãe! Não, 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 não! Não! Você acabou de amassar tudo! Não, papai! Eu nem sei o que... Toma! Eu nem sei o que tudo desse vídeo! Só uma beliscadinha, porque senão daqui a pouco alguém vai denunciar achando que a gente está na vida real. Aqui... Olha os cachorros... O cachorro com o seu dano! Oxi, peraí! Quem é que está... Tem alguém dançando... Tem alguém dançando ali, filho! Oxi! É o lobo! É o lobo! É o lobo! Patrulha canina! Yeah! Ah! Patrulha canina! Patrulha canina! Yeah! Patrulha canina! Patrulha canina! Yeah! Tá, agora parou a música. Harold, eu preciso de um favor seu, meu grande amigo! Yes! A gente vai precisar que você nos ajude para praticamente tunar esse carrinho aqui, porque a gente vai fazer uma entrega dos correios hoje. E vai ser o presente do dia das mães da Mulher-Aranha! Ebris! Caio bem desse carrinho de rosa! Qual cor que a mamãe mais gosta, filha? A rosa, né, papai? É rosa, né, filha? Preto não, seu maluco. Bom, então é isso, Harold. A gente espera que esteja tudo pronto em meia hora. Filha, cadê o seu irmão? A gente já acabou de comer o sangue. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu já estou aqui em cima. Olha! Que incrível, Bebê-Aranha! O carro ficou muito bonito! Agradeço ao Harold, papai, porque ficou demais! Obrigado, Harold! Obrigada! Obrigado, F2, F2! Yeah! Uhul! Lança! Agora vamos levar esse carro para a sua mão! O carro voa! Está matando dessa menina! Olha! O carro voa, criançada! Caraca! Que incrível! Que incrível! Que incrível! Que incrível! Para tirar, pai! Uou! O debaixo do Cristo redentor! Fala com o que é, não! Vai, papai! Dimensão da casa da sua mãe! Uou! Criançada! Estamos chegando aqui na casa onde a mamãe já chegou com o presente que ela queria! Que saudade, mamãe! Isso aqui é saudade da mamãe! Aqui! Mamãe! Mamãe? Mamãe? Mamãe, papai! Não, papai! Vamos embora, papai! Não, não, não! Meu primo! É o meu primo, filho! Ah, papai, mais um jeito mesmo, vai! Filho! Ai, papai! Eu não acredito, filho! O meu primo é a minha! Filho, não é possível, filho! Quer saber? Não, filho! Não! Quer saber o que eu vou fazer? Olha só o que eu vou fazer! Seu bandido! Vai, papai! Toma! Filho, papai! Pode ser o que eu vou fazer! Seu bandido! E esse foi mais um vídeo da vitória da Família Aranha! E aí!